Pra quem não utiliza legumes congelados, já vai ficar a minha dica aqui pra vocês que vale muito a pena Aqui a gente comprou esse milho ensacado, vem 2kg em cada saco Ele aparenta muito milho verde, né? Aquele milho original, sem ser o de lata E a ervilha também é muito, mas muito boa Sem contar que o sabor é completamente diferente do enlatado, né? Então mais tarde eu vou postar pra vocês aqui nossa saladinha de milho com ervilha misturado Pra vocês verem o toque que dá e o tanto que fica lindo na marmita, tá? Vamos fazer também aqui os normais, que são os frescos, né? E também vamos fazer aqui brócolis, né? Hoje tem brócolis congelado E eu vou mostrar praticamente tudo aqui pra vocês, tá bom? A moça tava higienizando aqui as folhas e nós tivamos prosando um pouquinho, né? Mas assim, galera, a dica dos congelados é 100% aproveitado Você não perde talo, você não perde nada Mesmo que você pague um pouco mais caro, só que você vai aproveitar 100% Já fica a dica, tá? E aí E aí Obrigado.